Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nem sequer baixe a guarda. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que houve guerra, Deus não manda os homens dele, o seu povo, os varões, os homens de guerra de Israel, se recolherem em suas tendas e ficarem quietos, esperando o que vai acontecer, esperando o que vai dar, ou esperando até mesmo a morte chegar, ou sequer Deus se levantou e fez tudo sozinho e destruiu seus inimigos, não. Em tempo de guerra, Deus mandava os homens irem treinar, se preparar para estarem, quando estiverem preparados, quando eles estivessem ali, tudo já organizado, preparado, prontos, eles avançarem. Quem lutaria por eles e com eles era o general de guerra, o comandante supremo, Jeová. Mas eles não ficavam dentro de casa, eles não ficavam deitados, não ficavam sentados, não ficavam com as pernas pro ar, coçando isso, coçando aquilo, tirando isso, tirando aquilo, fofocando, calunhando, difamando, julgando, ou sem ter o que fazer, ou sei lá o que. Não, eles tinham que ir guerrear, quem vencia a batalha, a peleja por eles, era Jeová. Mas eles não estavam isentos, meu amor, de pegar a espada, de pegar o escudo, pegar sei lá o que, e ir pra cima dos inimigos, do exército inimigo, que inclusive muitas vezes era bem maior que o exército deles próprio. Mas quem ganhava era sempre os israelitas, era sempre os hebreus. Por quê? Porque Deus é quem guerreava por eles, tá? As guerras só eram perdidas, batalhas só eram perdidas e frustradas, ameaçadas, inclusive derrotados, o povo de Deus foram sim. Mas quando estavam vivendo uma vida de adultério, uma vida de pecado, uma vida de idolatria, e aí Deus fazia com que eles fossem mesmo altamente destruídos. Mas fora isso, não. Quando eles estavam renunciando, orando, jejuando, consagrando, oferecendo sacrifício ao Senhor, obedecendo e muito mais, eles sempre ganhavam as pelejas, sempre ganhavam as batalhas. Mas eles não ganhavam sentados dentro de suas tendas, não. Davi ficou dentro do seu palácio, enquanto era pra ele estar em guerra com os seus homens. E ele caiu. E caiu feio. Sabe o que é que Deus me trouxe aqui pra falar com você? Rapidinho nessa palavra super revelada. Não é porque eu comando a tua vida, eu guerreio por ti, eu te dou livramento, eu sou a tua bússola, tudo que você tem, que você tem que ficar parado, parada dentro de casa. Em cima de um sofá, em cima de... Não, ei, acorda. Deus tá dizendo pra você. Prepara-se. Porque as guerras sempre virão. Você sempre ganhará, porque eu pelejarei por você e você vai se calar. Só que você tem que se preparar. O como assim, pastora? É você tem que ir, meu amor, pra guerra. E como é que eu vou pra guerra, pastora? Traga pros tempos de hoje, porque eu não estou entendendo. Esclareça pra mim essa palavra. Vou falar pra você. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que adorar, tem que louvar, tem que consagrar, tem que salmodear o Senhor, tem que estar meditando na palavra de dia e de noite. Obedecer, renunciar, sacrificar. É isso que Deus quer de mim e que Deus quer de ti. Pegou a visão? Você só não pode ficar parado nem parada. Nem tomando conta da vida dos outros, nem julgando, calunhando, difamando, fofocando, adulto. Se estiver no pecado, tu vai cair. A obra vai te atingir, a obra vai pegar. O levante dos seus irmãos vai lhe comer. Vão lhe devorar vivo. Então você tem que obedecer, renunciar, orar, santificar, jejuar, meditar na palavra. Aí sim. Limpar o teu coração, limpar as tuas vestes. Aí sim. Eu quero ver alguém ou alguma coisa lhe derrubar. Eu sou prova viva disso, viu? Milhões de experiências com o Senhor eu já tive. Vigia na terra dos viventes. Receba essa palavra no nome de Jesus. Independente de você ser crente ou não, porque Jesus não é religião nem religioso. Muito menos eu. Independente da sua religião. Vigia na terra dos viventes. Se aproxima, se achambega com Jeová. Obedeça, renuncie. Faça o bem em seu olhar a quem. Ame pessoas e não coisas. E você vai ver Deus fazer o reboliço. Santifique. E você vai ver. Obedeça, renuncie. E você vai ver. Seja mistério de Deus. Dê lugar ao Senhor para ele trabalhar na tua vida. Independente de religião. E você vai ver o que papai vai fazer. Não vou entender nada. Deus te abençoe. Não fica parado. Vai pra guerra. Vai pra cima. Ora, jejum, a consagra. Que tudo isso cai. Deus te abençoe. Diz aqui nos comentários. Eu entro nessa guerra hoje de uma forma diferente. Deus te abençoe.